Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos queridos. Parabéns! Vou assoprar o velhinho. Assopei o velhinho. Tudo bem, vô? Tudo bem, filho. Que bom. Bastante saúde para o senhor. Seja um dia bem bom. Deve estar um frio terrível aí, não? Ah, hoje está menos. Vou só o labrês. Aqui está um frio do caramba. É, meu Deus.